Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, tenho um recadinho para você. Quero fazer um convite para que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita, que será realizada no dia 7 de maio. Você pode nos ajudar adquirindo uma das cartelas do nosso show de prêmios. Você pode comprar a cartela de R$ 50,00, a dupla chance, ou a cartela de R$ 35,00, a chance única. Adquirindo uma destas cartelas, você concorrerá ao total de R$ 70.000,00 em prêmio e ajudará a manutenção dos nossos serviços da nossa igreja. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos novamente para a meditação da Palavra de Deus. Hoje o texto que eu trago para você está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 37 a 39. Vamos ao texto. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, Convertei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este trecho do Ato dos Apóstolos que nós ouvimos, é quando Pedro, no dia de Pentecostes, anuncia para todos a necessidade da conversão, a necessidade do batismo, para então receber a grande dádiva de Deus, o Espírito Santo do Senhor. E de fato, é isto mesmo. O Senhor que ressuscitou e subiu aos céus, do alto dos céus, envia sobre todos aqueles que o aceitam, o dom do Espírito Santo. E para isso é necessário uma purificação, uma metanoia, uma transformação interior, uma conversão. Também a purificação sacramental. Eu preciso querer abandonar tudo aquilo que existe de errado em minha vida, e preciso querer receber o santo batismo, o sacramento do batismo. Assim como São Pedro anunciou, Jesus já tinha falado. Ide por todo mundo, ensinando-os tudo aquilo que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A necessidade do batismo para a nossa salvação é uma verdade que não se pode ir contra. O próprio Senhor Jesus quer que a gente receba esta grande dádiva que é o batismo. Todos aqueles que são batizados são inseridos em Jesus Cristo. E todo aquele que é batizado, ele recebe também ali no sacramento o grande dom de Deus, que é o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso defensor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não devemos hesitar em receber o batismo. É tão triste quando a gente ouve de pais, mães, que dizem, vou esperar meu filho ficar adulto, para ele escolher se ele quer ser batizado na igreja de Jesus Cristo. Ora, você está privando o seu filho da maior graça que ele pode ter nesta vida, que é fazer parte do corpo místico de Cristo. E se você, meu irmão, minha irmã, já está aí com a sua juventude, com a sua vida adulta, e ainda não passou pelo sacramento do batismo, ou seja, ainda não foi batizado, procure a igreja. Procure a igreja, não abra mão desta graça, desta dádiva de Deus. É necessário receber o batismo do Senhor. É necessário a conversão, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deste Deus em nós, este Deus que habita o nosso coração, que faz morada em cada um de nós. Por isso, não hesite, não fique com medo de se entregar para Deus. Hoje nós queremos pedir a graça de Deus, pedir a bênção de Deus, para que nós tomemos coragem de ser cada vez mais do Senhor, para que cada vez mais a nossa vida seja totalmente para Ele, entregue a Ele, movida pelo Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.